Pedido 18258 com 5 itens, valor de R$ 127,00, lembrando que o nosso site parcela até 6 vezes sem juros. O primeiro item do pedido é o Oncidium flexuoso, TO306, o código dela, de R$ 14,90, também é conhecida como chuva de ouro. O Oncidium flexuoso é muito comum nas coleções, é uma planta de fácil cultivo e geralmente porque tem o preço bem em conta, R$ 14,90. Depois nós temos a Lélia Liliputiana adulta, AN14, de R$ 25,00, que é essa daqui. Gente, não se enganem, ela é adulta, ela é desse tamanho mesmo porque ela é miniatura, tá bom? É mini-orquídea. Depois nós temos a Mini Lélia Cardime, pronta para florir, AN19, de R$ 30,00, que é essa daqui. O Felipe vai ajudar a gente colocando a floração na tela aí para a gente ver. Olha que bonitinha, tem bastante pigmentação ali nos bulgos, na folhagem, tem um vegetal muito bonitinho. Depois nós temos a Twinkle sortida com avarias, tá? Essa daqui está sem identificação, pessoal, R$ 17,90. Só vinha escrito assim, Oncidium Twinkle. Eu lembro que nesse lote floresceram algumas rosa com amarelo, que é aquela carijó. Amarela ou vermelhas, tá gente? Então estava misturado esse lote, mas está muito bonitinho. R$ 17,90 a gente tem mais lá no site disponível, tá? Porém, se você quiser escolher cor, olha que legal, Oncidium Twinkle Laranja por R$ 12,90. Twinkle Laranja R$ 12,90. De vez em quando a gente acha planta assim com haste, olha que legal. Está pronta para florescer já agora no final do outono, gente. Coisa mais linda. Cheirinho de mel e carrega de flores.